Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e denunciador de heróis. Hoje a gente vai ver porque o Homem de Ferro parece estar fazendo muito mais publicidade do que heroísmo. Imagine que você é o Tony Stark. Só você tem o conhecimento, a tecnologia e a capacidade de fazer um carro elétrico popular ou um foguete reutilizável. Desculpa, inventor bilionário errado. Só você consegue fazer uma nova fonte de energia portátil e muito potente, o reator ARC. Equipamentos militares de ponta e de quebra ainda pode programar inteligência artificial que dá autonomia para comandar uma máquina capaz de deixar exércitos no chinelo. E depois de passar por um acidente traumático, você resolve melhorar o mundo. Nada mais natural do que fazer uma armadura robótica e sair espalhando a paz na base da porrada. Ou será? Talvez, mas só talvez, o Homem de Ferro seja um desperdício enorme de energia e muito poder na mão de uma pessoa só. É só ver o que a gente tem feito com a nossa capacidade de destruição graças à tecnologia. Como Václavis Milcont e Energy and Civilization, as primeiras armas dependiam dos nossos músculos para fazer estrago. Pedras ou lanças podiam até ser ferramentas de guerra, mas dependiam da força de quem lançasse. Do mesmo jeito que espadas, machados e porretes. Até o arco e flecha dependem da força do arqueiro para acumular a energia que dispara a flecha. Mesmo pegando um caso extremo, uma katana de 1,5 kg manejada por um espadachim de primeira, ela só pode acumular até uns 75 Joules de energia. Mais ou menos a energia que um peso de 8 kg tem quando cai de 1 metro em cima de você. O que não parece muito até essa energia toda ser aplicada, concentrada na borda de uma lâmina bem afiada nas juntas de alguém. Já com a pólvora, a escala de destruição aumentou muito. Quando alguém dá um tiro, transforma a energia química do propelente na energia cinética da bala. A bala na verdade é uma forma de entregar a energia da explosão da pólvora à distância. Um delivery bem pontual de até 2 mil Joules de energia no caso do tiro de uma M16. Para comparação, uma bateria de celular pode ter de 10 a 30 mil Joules. Ou seja, o Pantera Negra precisa tomar uns 10 tiros para poder recarregar um celular. E com mais tecnologia, esse poder de destruição só aumentou. E eu não quero dizer nem do poder de destruição de bombardeiros, mísseis balísticos ou até mísseis nucleares. Eu falo da energia que a gente tem à nossa mão todos os dias. Só a bateria do seu celular pode acumular a mesma energia que uma ou duas balas de fuzil .50. Aplicando a fórmula da energia cinética, dá para calcular que um Celta 2012 a 80 km por hora, com o tanque pela metade e um motorista dentro, pode chegar a uma tonelada e acumular quase 250 mil Joules. Todo dia, você dirige para o trabalho com um poder destrutivo na sua mão maior do que um Macedônio comandando um elefante de guerra. E nem precisa ser um carro pica. Agora, qual é o poder de destruição da armadura do Homem de Ferro? No primeiro filme, o Stark fala para o Jensen que o seu reator-arque gera 3 bilhões de Joules por segundo. Doze mil saltinhas de energia ou energia para mandar mais de dois DeLorean para o futuro. Isso feito com um reator dentro da caverna. Provavelmente os reatores feitos depois geram mais do que isso. É energia suficiente para manter uma cidade de tamanho médio a grande funcionando e mais do que o suficiente para ele voar a três vezes a velocidade do som, mesmo carregando uma tonelada de equipamento. Só para dar uma noção, os porta-aviões de classe Nimitz, os maiores e mais potentes navios militares até 2017, tem dois reatores nucleares que produzem um total de 190 megawatts, pelo menos 15 vezes menos potência do que reator-arque. Em menos de seis horas, o reator no peito do Stark alimentando a armadura do Homem de Ferro pode produzir a mesma energia que a Little Boy, a bomba atômica detonada em Hiroshima. Imagine então o poder do Superman, que segundo Batman pode usar 140 gigawatts. Com tanto poder na mão, não é à toa que o governo queria controlar o movimento dos heróis antes da Guerra Civil. Quanto maior o poder que a gente acumula, maiores as consequências de algumas decisões ou das decisões de poucas pessoas. O estrago que o Napoleão fez com as suas batalhas no século 19, de até 6 milhões e meio de mortes entre civis e militares pelas estimativas mais altas, não chega nem perto de 30 a 45 milhões de mortos no grande salto adiante do Mao Tse Tung, que teoricamente estava tentando ajudar o povo no século seguinte. Com tanta energia na mão, qualquer erro ou vacilo do Stark pode matar muita gente. Será que ele não tem uma coisa mais produtiva para fazer do que sair na mão? Ele não precisaria nem estar dentro da armadura que ele pilota, nem precisaria da armadura para falar a verdade. E o pior, toda vez que ele sai na mão com alguém, com o Capitão América, com o Ivan, com outros, ele se dá mal para não falar dos filmes mais recentes. Toda essa ação para lá e para cá parece mais uma ação para ganhar publicidade. Teoricamente o Stark controla a tecnologia da sua armadura para que ela não caia nas mãos erradas. Mesmo assim, isso não quer dizer que ele não poderia compartilhar de outras formas. Imagine quantas vidas ele não podia salvar se ao invés das trocentas armaduras que ele criou e destruiu no terceiro filme ou na briga com Ultron, ele tivesse feito colheitadeiras autônomas para regiões que passam fome. Se ao invés de concorrer com a Hammer Industries, ele concorresse com a John Deere ou com a Caterpillar. Se o que o Homem de Ferro quer é proteger um grande número de pessoas do mundo, ele podia aproveitar sua genialidade para conhecer a lógica do altruísmo efetivo, que leva em conta fatores como os anos de vida ajustados pela qualidade de vida para fazer uma boa ação. Ou seja, quantos anos de vida de qualidade alguém perderia com o perigo que eu quero evitar. Pensando em uma expectativa de vida de 75 anos, salvar duas crianças de 10 pode ser mais compensador do que resgatar uma caravana do Silvio Santos com 25 idosos de 70 anos. Por isso, iniciativas que fazem caridade baseada no que comprovadamente faz a maior diferença acabam favorecendo causas, como acabar com a malária, com a esquistossomose ou com a filariose. Doenças que afetam crianças e com tratamentos bem baratos, de maneira que bem pouco dinheiro pode salvar muitos anos de vida. Não é lá tão empolgante quanto combater uma inteligência artificial consciente, Mas inventar um robô que mate mosquitos em regiões com malária com certeza salvaria mais vidas e seria bem mais barato do que voar para o Afeganistão para explodir soldados e causar uma crise diplomática internacional. Talvez tanto Tony Stark quanto até o Peter Parker seriam mais heróicos ou pelo menos heróis que salvam mais vidas se continuassem no laboratório fazendo pesquisa do que distribuindo sopapos com uniforme por aí. Quem sabe o Homem de Ferro não teria melhores ideias se ouvisse audiolivros enquanto encara o trânsito aéreo. Aliás, se você quer ser mais esperto do que o Stark e aprender com conteúdo em inglês em texto, áudio ou o que for, pode aproveitar as aulas de inglês online do Cambly no seu celular ou no computador. O Cambly é uma plataforma de aulas de inglês que coloca você em contato com professores nativos dos Estados Unidos, Canadá e Inglaterra 24 horas para aulas ao vivo em vídeo. Você pode filtrar com quem quer ter a aula por qualificação profissional, sotaque, estilo de aula, preparação para fala, escuta e elstofo e até professores que também falam português se você estiver começando. E inclusive pode escolher professores por interesses em comum, como eu fiz discutindo filmes e quadrinhos para poder refinar a pronúncia em inglês. O Cambly tem inclusive material didático para quem prefere e as aulas ficam gravadas e disponíveis na sua conta para você poder rever. Você escolhe a assinatura pelo tempo de aula que quer e já pode começar usando o código NERDOLOGIA ou clicar no link da descrição para ter 10 minutos de aula grátis no Cambly. Fica muito mais fácil de aprender quando a gente fala sobre um assunto que a gente gosta. Nesse episódio, o livro que eu citei foi o Energy and Civilization do Vaclav Smil, que é um compiladão da história da produção e do consumo de energia pela humanidade. É um livro meio pesado e um tanto técnico e eu perdi bastante coisa por ter ouvido e não lido ele com os gráficos e umas figuras bem legais, mas aproveitei meu tempo enquanto eu ouvia e ele deu boas ideias do episódio. No episódio passado sobre como funciona o autotune, onde a gente explicou como funcionam os sintetizadores e afinadores de voz, vários comentários legais. O Michael perguntou se a Hatsune Mickey e outras Vocaloids também usam autotune. Também, para quem não conhece Vocaloids, são softwares que usam vozes pré-gravadas para sintetizar novas melodias, uma versão musical do sintetizador de voz do Google, que depende do tipo de modificação que o autotune faz para poder afinar a voz com a melodia que você escolhe. No caso da Hatsune Mickey, ela é uma personificação do software com direito a holograma e show com plateia cheia, uma versão ainda mais sintética do Gorillaz. O Daniel Cabral fez um senhor comentário com situações onde os artistas cantam afinados, uma música toda mesmo que não perfeitamente. E ainda explicou como quando eu falei que o autotune dá um jeito de acertar o tom de uma nota cantada, o melhor seria falar afinação ou altura mesmo. E o Lucas Moll e o Ricardo Phil lembraram que cantar uma música uma oitava abaixo ou em outra afinação não necessariamente é desafinar. Verdade, eu usei o exemplo da oitava só para fazer a conta fácil para dobrar a frequência e encurtar o tempo pela metade. Já para quem reclamou da MC Loma, trouxemos de volta o Despacito Galinasso então. E para deixar uma pergunta de fim de episódio, eu peguei no pé do Tony Stark o episódio todo, mas ele evoluiu muito bem como personagem e saiu do Playboy em consequente para o salvador do universo no MCU. Que outro personagem dos quadrinhos você acha que está desperdiçando mais os talentos? Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma